Você disse que não sabe o sinal Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa ver o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que eu penso em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa mão pra ver de paixão Não como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me diz a receita só de amor E me remete ao frio que vem lá do sul Se insiste em zero a zero eu quero uma Sei lá o que te dá, não quero calor São Jorge, por favor, me empresta outra conta Mais fácil aprender já vou nesse detalhe Do que você decida ou não Você disse que não sabe sim não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa ver o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim É saber se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa mão, garter de paixão Não como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me diz a receita só de amor E me remete ao frio que vem lá do sul Se insiste em zero a zero eu quero uma Sei lá o que te dá, não quero calor Ei, a São Jorge, por favor, me empresta um dragão Mais fácil aprender já vou nesse detalhe O que você decide se dá ou não Não, não, não Eu levo a sério, mas você disfarça Você me diz a receita só de amor Que me remete ao frio que vem lá do sul Se insiste em zero a zero eu quero amor Fala, Mãe! Fala, Mãe!